Fala, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Hoje vamos fazer um vídeo diferenciado, não vai ter unboxing, não vai ter review, não vai ter tutorial. Hoje o vídeo vai ser informativo, tá, gente? Eu tive acesso a alguns sites, algumas notícias, né? Tô sempre antenado aí, sempre acompanhando as novidades. Então, hoje o vídeo vai ser sobre o próximo lançamento da Huawei, o monstro, o P40, a linha toda P40. Então, se você já quiser acompanhar aí as novidades, as notícias, continue aqui antenado no canal. Vou deixar o link também pra vocês, todos os links aqui embaixo de tudo que eu disser nesse vídeo. As fontes vão estar todas mencionadas aqui pra vocês. Vou deixar também aqui embaixo todos os links pra você acessar minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Se você não me segue ainda no Instagram, siga por lá, tô sempre postando stories, a gente sempre dá uma risada legal, tô sempre compartilhando muitas coisas com vocês. Me acompanha por lá que você vai curtir também. E vou deixar também aqui vários links pra vocês de grupos de cupons e promoções, tanto no Telegram quanto no WhatsApp também. Não precisa entrar em todos, tá, gente? Entra em apenas um. Eu sempre divulgo o mesmo conteúdo pra todos os grupos, tá? Então vai estar tudo aqui embaixo. E lógico, vai estar aqui também o sininho e o inscreva-se, pra você não deixar de se inscrever se você não é inscrito ainda. E claro, também aquele joinha, aquele like, fortalece bastante. Bora lá então pra essas notícias, pra mais uma novidade aqui no canal, que vai ser lançada em breve, a próxima linha da Huawei P40. Partiu! Tá aí já o aparelho. O aparelho é esse. Eu vou mostrar aqui algumas imagens pra vocês. Mas o smartphone em si, como sempre, ele vem monstro demais. Como a Huawei sempre mantém essa tradição de toda a linha P quando ela lança, né? Assim foi com a P20, P30 e agora com o P40 também não vai ser diferente. Sempre que lança a linha P, vem encabeçando, né? O GXL Mark, que é o site que faz avaliação de câmeras, sempre vem em top ali toda a linha P que a Huawei lança, sempre vem em cima. O que eles estão mudando dessa vez na linha P40? Antigamente a gente tinha o P30 Lite, o P20 Lite, o P10 Lite. Dessa vez agora a gente não vai ter o P40 Lite. Já vai começar no P40. O mais básico vai ser o P40. A gente vai ter o P40 Pro e a gente vai ter o P40 Pro Premium, que é a linha mais top. Vai vir inclusive com a traseira em cerâmica, com outras configurações exclusivas também nessa linha P40 Pro Premium. Para que é isso, gente? O que a gente vê acontecer com isso? Todas as empresas sempre tentam lançar novos dispositivos, novos smartphones com nomes diferentes e sempre aquele aparelho de entrada, eles acabam abandonando para poder dar uma nova família, um smartphone mais top, podendo colocar o preço mais alto, podendo elevar os valores. Então eu acho que é isso que vai acontecer agora. O P40 vai vir substituindo o P30 Lite. O P40 Pro vai substituir o P30 normal e o P40 Pro Premium vai substituir o P30 Pro. Somente mudando os nomes e lógico, eles vão subir os valores por conta disso. A gente não tem ainda questão de valores, quanto é que vai vir, mas a gente já tem algumas configurações confirmadas aí. Nessa primeira imagem que vocês estão vendo aí na tela, a gente já pode ver que vai ser uma tela toda tomada, é uma tela com 98% de taxa de ocupação, é uma tela de 6.57 polegadas OLED, com uma câmera dupla frontal. Eu espero que dessa vez a Huawei acerte a câmera frontal de coração. Espero isso. Eu tenho aqui, vocês sabem que eu uso o Mate 30 Pro e para mim ainda está longe de ser a melhor câmera frontal do mundo. Eu espero de coração que eles acertem dessa vez no P40 Pro a questão de câmera frontal. Outra diferença que a gente já consegue perceber nessa segunda imagem é que o aparelho vai vir agora, toda a linha P40 vai vir com botões físicos, diferente também da linha Mate 30, que é isso que eu tenho aqui, que os botões são virtuais, você não tem botão na lateral do aparelho, é tudo no toque. Já no P40, eles voltam com os botões novamente. E na imagem também a gente pode reparar que na parte inferior, eles eliminaram a entrada P2 para fone de ouvido e não vai ter mais. A gente só vê ali o alto-falante, a entrada tipo C para carregamento de transferência de dados, o microfone e a gavetinha para você inserir o seu SIM card, ou então o NMCard, que é aquele cartão de memória próprio da Huawei. Dessas imagens que vazaram, a gente pode ver que a linha P40 vai vir com 3 câmeras, o P40 Pro com 4 câmeras e o P40 Pro Premium com 5 câmeras. Galera, 5 câmeras. A taxa de atualização da tela, a gente não sabe ainda se vai ser de 90 ou 120 Hz, mas vem coisa boa por aí, a gente só não tem essa confirmação ainda. O processador já vai ser o Kirin 990 com tecnologia 5G, a gente só não sabe também, vai depender da opção do aparelho, vai ter versões de 8 GB de memória RAM e outros com 12 GB de memória RAM. E o destaque realmente está claro, óbvio, com a linha P40 Pro Premium, que é a traseira de cerâmica, que vai ser o mais top, com 5 câmeras. Esse smartphone vai trazer um novo sensor da Sony de 50 megapixels, o IMX 708. Além disso, a gente vai ter a segunda câmera, que é uma ultra grande angular de 40 megapixels, uma objetiva que vai fazer o zoom ótico de 10x, e vai trazer também o sensor TOF e um outro sensor para fazer aquelas fotos no formato macro, que inclusive, para esse aparelho aqui, ainda não saiu a atualização. Galera, esse smartphone Mate 30 Pro, ele tem uma lente própria para fazer fotos macro, mas a função não está ativada, ele não recebeu essa atualização ainda. Vocês vão falar, mas o Rodrigo usa o serviço Google instalado manualmente por fora, isso não tem nada a ver, recebo atualização quase que toda semana nesse aparelho, eu atualizo sempre, com certeza eu estou com a versão mais recente nele, e não tem ainda ativado foto macro para esse aparelho. É um absurdo, mas precisei colocar esse adendo aí para vocês, mas no P40 Pro, tomara que já venha de fábrica, de cara, já com a foto macro ativada no sistema dele. E falando em sistema também, muita gente já vai perguntar, mas e os serviços Google, Rodrigo, do P40? A princípio, nada, vai vir tudo sem, só o sistema Android puro, Android 10 já rodando, lógico, mas sem nenhum serviço Google instalado. Vocês vão poder instalar, vou deixar o card aqui em cima para vocês, do vídeo que eu fiz, o tutorial ensinando vocês a instalarem os serviços Google no seu smartphone da Huawei, versão chinesa, que não tem os serviços Google já instalados de fábrica. Você pode continuar fazendo, até então continua funcionando, todo mundo está fazendo e está usando de boa, assim como eu aqui também. Outro destaque também do P40 Pro Premium vai ser a bateria dele. Galera, 5.500 mAh de bateria, é uma bateria monstruosa, com esse aqui que tem uma bateria de 4.500, que já dura dois dias comigo, imagina 5.500. Vai ter bateria para praticamente três dias de uso, um uso que não é um uso básico não, é um uso moderado e intenso que eu tenho com esse aparelho, então a bateria sim vai vir monstruosa. Havia rumores até então, uns dois meses atrás, que a Huawei ia trazer uma bateria já com a tecnologia de grafeno, mas isso acabou morrendo, ninguém falou mais nada. De fato, a bateria ainda vai ser uma bateria de lítio normal, não tem nada de grafeno ainda saindo para os aparelhos, tá? E como sempre, a Huawei lança várias cores diferentes para os aparelhos e na linha P40, que não é o Pro Premium, é o P40 Pro, é a linha intermediária, ele vai ter essa cor verde, que é uma cor que eu achei bem bonita também, um verde clarinho, bem bonito e bem diferente também do que a gente está acostumado a ver no mercado. E vocês devem estar se perguntando quando é que vai ser o lançamento. O lançamento vai ser no dia 26 de março, já tem dia e hora marcado em Paris, num evento que a Huawei vai fazer lá, como fez o ano passado também, foi em Paris. Então, provavelmente vai ser no mesmo local, mas a data a gente já sabe, 26 de março em Paris. Foi isso, então, galera, comentem aqui embaixo o que vocês acharam das imagens, das especificações, o aparelho vai vir top, não vai? Eu não sei ainda o zoom digital até quanto vai alcançar, né? Se mantiver aí a linha do P30 Pro, que tem aquele zoom monstruoso, eles devem trazer um zoom ainda maior, mas só de trazer um zoom ótico de 10x já está muito à frente de tudo que a gente já viu no mercado até hoje. Galera, espero que vocês tenham gostado, deixe aquele like aí no vídeo, compartilhe bastante para que todo mundo possa conhecer também e ter acesso. Como eu falei no início do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like que ajuda bastante e marque também o sininho de notificações para não perder avisos de novos vídeos, beleza? Tamo junto, galera, muito obrigado, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau!